Vamos lançar meses com as troninhas e se o teto é tipo animal! Ei, 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 ei! Vamos lá, gente! Ei! Eu quero estar ao meu lado, todo dia mais e mais Sabes o quanto eu quero estar contigo Sentir o teu cheiro, respirar demais Sabes o quanto eu quero estar contigo E vai pra mim, sabe o que eu quero E vai pra mim, eu quero escutar E vai pra mim, sabe o que eu quero E vai pra mim, sabe o que eu quero estar contigo Todo dia, eu Americano, ai, eu sei o que eu quero E vai pra mim, sabe o que eu quero estar contigo E vai pra mim, sabe o que eu quero estar contigo O que eu quero, mas eu espero Seguindo o teu amor, eu sei que o brilho vai passar É lindo, é muita emoção no meu coração Faz pra mim, meu